Fausto de Goethe, Noite de Valpurgis, quinto vídeo. Bom, deixa eu fazer uma observação sobre o quarto vídeo. Eu estava folheando o meu 1984 e eu encontrei várias referências análogas, aquela que eu fiz da esfera e do cubo, mas talvez a minha memória seja pior do que eu pensei. Não importa, eu só gostaria de confessar isso, eu acho que eu li o 1984, talvez há 20 anos atrás. Então, talvez você vai procurar no livro se não encontra essa referência. Eu encontrei algumas referências de mostrar o dedos na mão, mostrar 4 e dizer que é 5, dizer que 2 mais 2 é 4, esse tipo de coisa. Mas lembre-se, o raciocínio é o mesmo, isso é o mais importante. Mas é claro que a minha obrigação releu 1984 e seguramente vou fazê-lo, prometo. Só preciso de tempo. Bom, voltemos para a nossa passagem, né? Vamos dar uma olhada em alguns vocabulários aqui. Pela esfera da magia, pelo mundo mágico, pelo mundo satânico e do sonho andamos ora. Eu não sei se você já teve sonho parecido, mas deixa eu te dar um sonho bem típico, né? Eu estou lá, eu andando na rua, tranquilo, e de repente eu aperto o freio da minha bicicleta e sem mesmo me dar conta, né? Esse andar já é andar de bicicleta. E aí estou lá, continuo a minha caminhada, mas já não é mais caminhada, eu estou andando de bicicleta. E de repente eu troco uma marcha, estou num carro, né? Então lembre-se que a esfera do sonho é essa esfera fluida e confusa, né? Você está conversando com a sua mãe e de repente a tua mãe é o teu namorado. E não houve nenhum momento que foi... Agora é o namorado que aparece do nada, né? Parece que a tua mãe é o namorado, o namorado é a tua mãe. Então essa é a esfera do sonho. Cumpre o ofício e se bom guia. Eles estão falando com o fogo fato, correto? Cumpre o teu ofício, que é por causa disso que eu te chamei aqui pra guiar o caminho. Por transformos, por... aqui tem força de para, né? Cumpra o seu ofício para que a gente transponha. Por transformos sem demora as desertas, vastas plagas. Plagas poderia ser regiões, poderia ser país, né? Que são regiões. Para que a gente consiga transpor esses vastos campos, desertos. Vê a deslizar em vagas. Lembre-se que vaga, eu acho que eu não coloquei no nosso quizlet ali. Mas a vaga é onda, ok? O vagalhão é uma grande onda. Vê a deslizar em vagas, árvores entre arvoredos. Arvoredo é o grupo de árvores, né? Então, parece que você vê ali um grupo de árvores e parece que atrás delas, no meio delas, elas começam a deslizar. E vergando-se os rochedos, como exalam sopros, sopros, roncos, seus narizes longos, broncos, né? Eu tenho uma notinha aqui, bem interessante, na minha edição da Editora 34. Ao atravessar os penedos de granito situados entre Schierke e Elende, conhecido como rochedos roncadores, ventos fortes de sudoeste produzem um barulho semelhante ao de roncos, ok? Lembre-se que essa nota é interessante para entender como que pode o Brocken ter toda essa fama, né? Desde muito antes do Goethe ter essa fama de a montanha que serve de ponto de encontro, né? Para os adoradores do demônio. Lembra do fenômeno que eu falei para você? Eu fui pesquisar para lembrar do nome, né? Eu não achei tradução, né? Mas eles chamam de Brocken Spectre, né? Que seria como o espectro do Brocken, né? E como eu falei, é um jogo de luz, neblina, inclinação do sol e aí você vê a sua própria sombra muito longe cercada por um halo de luz. Assim, e é bem assustador. E pelo que eu estava vendo, eles chamam esse fenômeno, pelo menos em inglês. Se alguém souber em português, por gentileza, comente ali embaixo para descrever em qualquer lugar, né? Então, às vezes pode acontecer esse fenômeno com um avião no céu ou sei lá, eu vi uma foto. Coloque no Google Image, eu acho que compensa principalmente os que estão num monte. Você vai ver, imagine você andando nas proximidades do Brocken está aquela neblina, aquela acerração forte e de repente você vê aquela figura extremamente assustadora e de repente você escuta os rochedos roncando, né? Então, principalmente essas são bem interessantes para ver. Como eu falei, essa nota é interessante por causa disso. Para nos ensinar por que as pessoas com o tempo foram criando essa mitologia ou esse folclore ao redor do monte, né? Não é interessante para a gente entender a nossa narrativa. Lembre-se, isso a gente não pode fazer. Ah, então na verdade, na verdade é um fenômeno. Ah, na verdade não é que as árvores estão deslizando em vaga, é que eles estão cansados. Esse, na verdade, não funciona aqui. Eles estão num mundo de magia e sonho, ok? Então, eles estão num mundo demoníaco. Mephistófolis é real aqui e ele é um demônio. Então, não faz sentido nenhum a gente tentar achar a explicação para o que está acontecendo ali. explicação científica e racional, sendo que a gente está acreditando num demônio que está falando a todo tempo com o Fausto, correto? Ok. Por folhetos, pedras, troncos, corre fonte e arroio. Arroio é um regato, né? Um riozinho bem pequenininho abaixo, né? Então, pelo meio das pedras, pelo meio dos troncos, correm esses regatozinhos. Será que isso que eu estou ouvindo é canto? Será que é riacho? O que é isso? O que são esses barulhos? Do amor ouço a queixa grave, vozes daquela era suave. Da esperança e amor em maio? Lembre-se que nós estamos exatamente no dia 31 de abril, né? E o abril está acabando e está chegando o maio. Lembre-se que maio aqui é o começo da primavera, né? Será que esse canto que eu estou escutando é da esperança e amor em maio? Será que é a neve que vai derreter? É a vida que vai vir? E qual saudação de Antanho? O eco soa vago e estranho. Antanho é de muito tempo atrás, né? Mocho xoxo soa perto. Lembre-se que mocho é um tipo de coruja. Eu acho interessante esse tradutor aqui, essa tradutora, na verdade. Eu não sei como que isso funciona no original, mas é uma coruja. Inclusive, existe um mocho chamado mocho do diabo. E coloquem no Google Image mocho do diabo. É uma coruja e às vezes ela fica com o olho totalmente vermelho e o troço parece estranho assim, sabe? Eu não sei se não é... Não, não é... Não é montagem, não. Nas outras traduções você vai ver que é simplesmente esse mocho xoxo é um jeito de falar o que está acontecendo, né? Aqui, por exemplo. É claro, eu vou ler as outras traduções, mas só para a gente ter em mente agora. Uhu, churru é o grito a ecoar aqui perto. E aqui a gente tem mocho xoxo ecoa aqui perto. Na tradução da Martine Claret. Cadê? 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 Uhu, churru. Mesma coisa, ok? Então, são as expressões das corujas, correto? Ficou tudo hoje desperto? Como é que pode? Agora tudo criou vida? Lembre-se não essa vida boa, mas essa vida confusa. A coruja, o bufo, que é um tipo grande de coruja, e o gaio, que é um pássaro com detalhe azul. São lagartos nas urtigas? Será que é isso que eu estou vendo lá? É um lagarto? Eu vou ter que abrir um outro vídeo por causa da bateria. E aí E aí E aí